Olá, torcedores do Seahawks, muito bom dia, domingão e pós-jogo, overtime no ar para derrota do Seahawks, 16 Tennessee Titans, 15 Seahawks na noite de ontem lá no Nissan Stadium e antes de falarmos do jogo, não se esqueçam de por favor deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza? E aí vamos lá então, o segundo jogo do Seahawks nessa pré-temporada, a gente havia treinado com os Titans durante a semana e jogamos com o time de Tennessee ontem, quase nenhum titular em campo, alguns rotacionais como o Boemaf, como o Treebrow, apareceram no jogo, mas assim, o Hatcalf, Lockett, Jackson Smith and Dig, Buck and Netwalker, o Yichaman Yosu, ou em outros que a gente pode citar não apareceram no jogo como já era desesperado. Um bom primeiro tempo do Seahawks, ofensiva e defensiva bem, o primeiro tempo que foi comandado pelo Sun Howell, e aí vamos dividir por partes, o primeiro tempo parte ofensiva. O Sun Howell, ele não é o Dino, é debaixo do Dino, mas é melhor, muito melhor que o P.K. Wall. Conseguiu comandar bons drives no ataque, conseguiu chegar a um touchdown, um belo passe para o Aesop e o Winston Jr., com um lob no lado direito, o Junior ganhou na corrida do cornerback e fez o único touchdown do Seahawks no jogo. Boas corridas do McIntosh, McIntosh deve ser o terceiro running back, corre bem, protege um pouco mal, mas tem corrido bem. Da parte ofensiva, destaca-se também o Lavisca Chano Jr., o wide receiver. bons retornos, boas corridas em dead sweep, em down round, e também boas excepções. Então vai entrar aí possivelmente como um dos recebedores, o quinto ou sexto recebedor. Mais uma vez, bastante pressão na linha ofensiva, possivelmente nenhum titular, até na primeira formação que jogou muitos, que às vezes nem estarão nos 53, mas sofrendo bastante pressão. E aí acontece que teve sec, teve inclusive um strip sec, que o San Rao demorou para soltar a bola e sofreu o fumble, só que foi recuperado pelo Seahawks. Então é isso que a gente pode tirar do ataque na primeira metade. Aí na segunda metade entra o PJ Walker e aí a gente não pode tirar nada do ataque, só coisas ruins. O ataque não andou, não é à toa que não fizemos um ponto. Fizemos três pontos para dizer que não fizemos, mas lá no finalzinho do jogo, no nosso último drive, então péssimo aí o PJ Walker, que contribuiu muito para o time não ter vencido ontem. No lado defensivo, destaca-se bastante pressão, mais uma vez, em cima dos quarterbacks adversários. Blitz criativas, como o Ali destaca-se muito, defensive backs, os defensive ends dropando, linebacker vindo na pressão, coisas diferentes a gente vendo com o Mike McDonald mesmo, com as reservas mesmo, não apresentando o playbook inteiro, porque isso não é feito na pré-temporada, não se apresenta-se o playbook na pré-temporada. E aí o Troop Raul apareceu ali com bons desvios, mostrando que sim vai poder ser o cornerback do lado oposto ao Willian, quando o Inter se pontivar de níquel, o Derek Raul mais uma vez com um sec, dois secs em dois jogos. É uma defesa que me parece ceder poucas corridas, não ceder corridas longas, como a gente vê de vez em quando o time correndo adoidado contra os Terrocos ano passado. Então, me dá a impressão que a gente não vai sofrer com isso este ano. Sofremos touch, é claro, não tivemos passando os limpos de touch, só sofreram 16 pontos, muito mais que os três do último jogo, mas também por uma quantidade muito maior de reservas jogando. Mas a defesa está me dando boas esperanças que a gente pode ver boas coisas na temporada. Mesmo com muitas reservas no final, é claro que você vê falhas, principalmente por ser os reservas, mas esquematicamente, agressivamente, a gente vê que é diferente a defesa de Mike McDonald's do que era a defesa de Pete Carroll. Isso é ponto interessante. E aí, só o último ponto que eu queria comentar do jogo, que foi 16, era para ser 16 a 16, porque o infeliz do Jason Myers errou outro extra point. O Seuks tem três touchdowns nos três dos dois jogos, dois semana passada, um ontem. O Myers errou dois extra point. Dois de três. Extra point de 33 jardas. 33 jardas e ele já errou dois. Shuriko, ele está acertando todos, acertou um de 50 ontem, né? Incrível. Mas, cara, ele tem um dos maiores salários de kicker da Liga. Para errar extra point, puta que pariu, Jason Myers. Espero que fique isso na pré-temporada, né? Que bem que o Seuks podia ter, sei lá, nem sei se é possível. Inclusive, prometo para vocês, vou tentar fazer essa análise e trazer em vídeo se seria possível cortar Jason Myers e ir atrás de outro. Se teria nome disponível, mas ele já começa a irritar o torcedor do Seuks na pré-temporada. É isso. Jason Myers errou outro extra point. 16 Titans, 15 Seuks. Semana que vem tem jogo. O primeiro e único jogo da pré-temporada em Seattle. É, vai ter festa da torcida. Vai ser divertido. Quem sabe o Mike McDonald bota alguns titulares ali para brincar um pouquinho. Bem pequeno para não correr risco de lesão, pelo amor de Deus. Não é usual nesse último jogo botar titular, mas é um palpite meu, né? Às vezes pode ser em casa, o primeiro jogo dele em casa. Pode ser que apareça um ou outro ali, mas difícil. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. E go Hawks! E go Hawks! E go Hawks! E go Hawks!